Gabriela do Borel Produziu Explodiu Bum! Colei na favela Chamei o Gabriel pra encostar Pra encostar Sabendo da sua fama Bom de cama e ruim de se apegar De se apegar Bem tranquilo, não se afoba Muita calma, sassa Eu sou novinha E não posso me envolver Se a minha mãe descobre Briga já sabe Não sou santinha E no pistão eu desço pra você 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 Ela tá querendo Sucessagem, sucessagem, sucessagem No pistão é ser mais sage Mostra malandra O que você sabe Sucessagem, sucessagem, sucessagem Cê sabe, vem tranquilo que eu resumo, tu já sabe Vem tranquilo, não só fofa, muita calma, só sai a sua novinha E não posso me envolver, se a minha morte está pra briga Já sabe, não sou santinha E no pistão eu desço pra você 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 Ah, 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 ela tá querendo Sucessagem, sucessagem, sucessagem No pistão é ser mais sage Mostra, malandra, o que você sabe Sucessagem, 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 sucessagem Vem tranquilo que eu resumo, tu já sabe Vem tranquilo que eu resumo, tu já sabe Vem tranquilo Tu já sabe, tu já sabe vêem, tu já sabe Tchau, tchau.